Yaya Noe, Yaya, Yaya Noe, novamente Natal em casa pessoal, deixa aqui sentar, vamos fazer o unboxing, quinto episódio do Aliexpress Como Fazer Negócio, boa, a nossa mercadoria chegou finalmente, vocês conseguem ver aqui, conseguem ter acesso a isso, eu vou abrir agora, o unboxing é rápido e vamos fechar aqui, a tela, não, vamos compartilhar aqui a tela do computador, boa, já está, agora vamos abrir e ver aqui se vale a pena, o negócio do Aliexpress, pessoal, será que vamos vender? Já fizemos todos os processos, deixa aqui abrir, como vocês veem, já fizemos todos os processos, abrimos, criamos a conta do Facebook, a página, deixa aqui abrir bem, mas não é preciso o que, compartilhar a tela, então, computador, ai, meus smartwatches, dois dias, smartwatches também, criaturas, o chain train, então, vocês já sabem, pessoal, estamos aqui para dar o suporte, e para quem quer fazer um curso de importação, com acompanhamento do Natal, dois dias, dando um valor de 10 mil, quase, não se esqueça, puxa, vamos usar, estamos aqui, a caixa de 20 peças, finalmente chegou, pessoal, vocês conseguem ver aqui, ou deixa eu ver aqui mesmo, se isso está a pegar bem, será? Boa, está aqui a nossa caixa, está aqui a nossa caixa, de 20 peças, distintas cores, tudo para nós, para revender, algumas caixas chegaram amassadas, mas não tem problema, já são duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e aqui tem outras dez caixas, então, vamos tirar isso daqui, para vocês acompanharem, isso aqui, pessoal, vem, 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 ok, pessoal, pessoal, estes são os relógios, ou smartwatches, que nós compramos, aí, no valor de 68 dólares, para quem não assistiu o primeiro vídeo, recorra, corra já, e vá assistir o vídeo, eu creio que elas não vieram com carga suficiente, está no valor de 7 mil, quase, adeira já, e o que não gostei, nesse smartwatches, já, de primeiro negativo, é que eles não têm botão, e, ah, mano, esquece, não tem botão, não tem botão, mas tem uma boa fita, a pulseira dela, a pulseira delas, eu amei, esta pulseira aqui, eu cortei, é só você colocar assim, diferente, das outras, e aí, ela está fecha, o que está fazendo, ah, está aqui, cheio, coloquei mal, já estava suspeita, eu faixei, meu Deus, que tipo de barulho é esse, o relógio que veio agora, no vinho, já confirmei, que recebi, hum, só estragou meu negócio, pá, boa, boa, o relógio entrou perfeitamente, posso colocar aqui, se convém, vou deixar que eu vou mostrar melhor isso, as nossas caixas pessoal, é uma felicidade, poder compartilhar, este tipo de conteúdo com vocês, porque isso tem nos ajudado, a nível pessoal e profissionalmente, e desvendando o segredo de importação, a nível individual, com o pessoal que tem acompanhado aí, que pretende negar para a importação, fazer seus negócios, eu recomendo, o smartwatch pega na perfeição, e, ah, ótimo, para quem pretende fazer desporto, recomendo, recomendo, compre já o seu, diferente desses, né, esses até são mais, um pouco sofisticado do que esse, o peso, a qualidade, este material aqui, é mesmo borracha, não é metálico, depois daqui, então, mas, vale a pena, hum, vale a pena comprar, vale a pena revender, e esse é o meu feedback, que eu tenho a dizer aqui, sobre esse smartwatch, não sei o que vocês têm a dizer, essa aqui já é uma fita azul escura, como vocês veem, vamos ver aqui, é pegar o, uma das bases do carregador, para poder carregar o mesmo, para vocês verem que Natal não comprou, algo estragado, é, e vamos tirar essa peça aqui, para até transpirar bastante, muito calor, espetar, 36 graus aqui em Luana, da pessoa hoje, oh, Jesus, então, então, como já, também, já fiz, anúncio, oh, o que é, tráfego orgânico, o tráfego orgânico, já começa a chegar, muita gente, agora, vamos, vou colocar aqui, já está, ok, vamos ver aí, ok, como vocês veem, legal, normalmente, está a carregar, isso é o bom, mano, é uma compra feita, é uma conquista, não dá para reclamar muito, e vamos começar aí com nossos anúncios, e vamos trabalhar na vertente pessoal, enquanto está a carregar vocês conseguem ver aqui, ah não, Natal faz outros conteúdos, pessoal, essa série promete, a série tem muitas coisas aqui, vocês já sabem, é muita coisa mesmo, muita coisa, muitas, muito relógio, 10, eu não sei que isso vai aí, também as estratégias que estamos usados são benéficas, mano, nós estamos a trabalhar para isso, não tem como, é renda extra Natal, ajudar a gerenciar, ajudar a você, ajudar-vos a ter um negócio através da internet, e trabalhar com um anúncio no Facebook, Facebook promete, e vocês só têm que trabalhar, alavancar os vossos negócios, e apliquem mesmo todas as métricas que eu vou ensinar, e vou mostrar nesta nova série, né, então vocês têm que acompanhar, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque 70% do canal depende exclusivamente de vocês para crescer, então se nós vamos crescer, se vocês também compartilharem, se vocês aderirem a estes smartwatches, também para ajudar na compra dos mesmos, né, então, quem estiver interessado, entrega o domicílio, e vai ter o prazer também, já devem conhecer pessoalmente, porque eu vou chegar até a sua residência, para entregar um dos smartwatches, comprar uma para a sua querida namorada, para o seu irmão, para o seu filho, para o seu tio, para a sua mãe, para aquele que é próximo de ti, o Natal está se aproximando aí, o meu xará, até tenho que confuscar esse nome de Natal, eu tenho que imaginar que é a minha própria festa, e é isso pessoal, vocês já sabem, o que nos resta dizer, é o nosso arigato, porque eu não tenho muito por comentar por este smartwatch, o que chegou, é isso, e vamos revender pessoal, tamo junto.